Você quer conhecer um aplicativo que tira foto de você em dois ângulos diferentes na mesma hora? Então fica comigo até o final do vídeo para você conhecer esse aplicativo que vai te surpreender na hora de tirar as suas fotos. Bom, vamos lá na Play Store. E o nome do aplicativo é esse aí, Split Camera. E aí você vai clicar aqui em Abrir. Depois que você fez o download, claramente, né? Espera ele terminar de fazer o download. Tem sempre aquelas propagandazinhas básicas agora dentro do aplicativo. Você bota aqui durante o uso do aplicativo. Ele, no caso, ele está com a câmera traseira. Eu vou botar agora a câmera frontal. E aí você pode ver que tem aqui as opções da câmera que você pode tirar. Não sei se vai estar fazendo a gravação, mas vamos fazer o teste. E aí você consegue tirar duas fotos praticamente no mesmo tempo. E aí, sem contar, você pode apagar ainda aquele meio ali, como você está vendo. Que ele faz com que suma a divisória no meio da foto que você acabou de tirar. E aí você clica aqui em Fazer o Download. E aí você pode simplesmente pegar e compartilhar ele com o que você quiser. Com WhatsApp, com Instagram, com Telegram, com Facebook. Você pode compartilhar onde você quiser. Vou fazer aqui, no caso, com o WhatsApp. E vou vir aqui na aba dos meus status. E aí vai ficar nesse formato aí a foto que eu acabei de publicar. Tirando na mesma hora em duas posições diferentes nesse aplicativo. E aí ficou aqui no meu status do meu WhatsApp essa foto. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho